Arroba Programa Pânico, você pode mandar saco de perguntas, eu vou esperar aqui, pode mandar aqui para as nossas convidadas, tá aqui a bolachinha, esta menina linda, também a Babi Rossi, que é um clássico, é um clássico, eu estava com saudade de vocês, divertido, você é linda, você é linda, por que falsinhos? Vocês esquecem da gente, a gente manda de inbox, você não responde, ai que mentira, a gente quer fazer parte da amizade aí, de vocês e tal, do círculo, é, não é verdade, ninguém convida para nada, vai ter inauguração, mas vai ter esse negócio do chupisco, a gente tem que ganhar, vai ter uma nova, vai vir o negócio no flat, a gente tenta ganhar, vai vir um negócio novo aí, vai ter um negócio do Irei Campos também, não, não, não tem nada, não se mete não, Não, Paulinha, vai ter um... Muito bem, ó, tem um ouvinte perguntando se pode mandar rolas no Instagram de vocês, Jesus Cristo, pode, 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 pode sim, pode sim, pode, mande rolas, arroba Babi Cris Rossi, pode mandar a vontade, Euda, e Luara Lugli, é isso? É, mas não precisa mandar rolas, Luara Lugli, manda uns chocolates, rosas, não respeite, mande para Carlinhos Humor, Carlinhos Humor também, mande, arroba Carlinhos Humor, mande muito, brunzeadas, Muita, muita, muita Daqui a pouquinho a gente volta Aqui na Jovem Pan Pode mandar sua pergunta No arroba programa pânico Hashtag saco de perguntas Olha aqui, ó Perguntas pesadíssimas É mesmo, já tem Tipo, só um Sobre programas É mesmo É isso aí Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho É, vamos lá Atenção, vamos lá